Sim, sim, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Microfonado Podcast, essa é a terceira edição. E antes de começar, eu quero agradecer aos mil inscritos do canal, essa semana a gente bateu a marca de mil inscritos. Também agradecer ao Danilo Gentili, que abriu as portas do The Noite para ir lá divulgar o programa. Danilo, muito obrigado e queremos você aqui, hein? E também quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Quem quiser, vamos dar um pix para ajudar, a gente ia manter o podcast aqui, está na descrição, o link. E a convidada de hoje, ela é jornalista, ela é apresentadora, ela é cineasta, ela já foi subprefeita, ex-vereadora. Senhoras e senhores, sonhinha Francine. Ex, ex, ex. Faltou alguma coisa para falar ou não? Cara, faltou um monte de ex e sobrou um cineasta aí, né? Porque eu fiz faculdade de cinema, eu cheguei a fazer, acho que, um trabalho remunerado em cinema. Nossa. E só, não posso me considerar cineasta, filmei na faculdade. Assim, se quiser me chamar de roteirista, tudo bem, aceito, aceito. Que filme era esse que você fez, você lembra? Olha, o trabalho remunerado que eu fiz foi como Contra-regras, no longa-metragem Sua Excelência e o Candidato. Foi um texto que ficou, fez um puta sucesso no teatro, ficou assim, anos em cartaz. E aí foi filmado. O diretor era o Ricardo Pinta e Silva. Esses dias eu vi alguma estreia de filme dele, chegou uma notificação para mim. Naquela época era muito difícil filmar. Não que hoje seja fácil, mas você imagina o que era nos anos 90 fazer cinema no Brasil. A gente tinha, durante muitos anos, a produção cinematográfica brasileira dependia muito da Embrafilme, que era a empresa estatal que financiava filmagem de longas. E a gente, pô, eu estava entrando na faculdade de cinema nos anos 90, né, 89 e 90, e a gente que era aluno de cinema ou que buscava uma produção mais alternativa, a gente tinha ódio da Embrafilme, porque, pô, a Embrafilme é uma panela, a Embrafilme só financia cinemão, assim não dá. E aí o Collor se elegeu presidente e uma das primeiras coisas que ele fez foi fechar a Embrafilme. Você vê que essa coisa de presidentes eleitos quererem atacar e dizimar alguma coisa da área da cultura é recorrente, né, é recorrente. Então, assim, ok, quem extinguiu a Embrafilme, vá lá. A gente achava mesmo que a Embrafilme era um cabidão, tinha todos os defeitos do mundo. Só que não veio nada no lugar da Embrafilme. O financiamento da produção cinematográfica no Brasil ficou paralisado, já não era grande coisa. Então, fazer filmes naquela época era dificílimo. E o Ricardo Pinto e Silva, que dirigiu, né, o seu excelente candidato, ele conseguiu lá um patrocinador dele, um financiamento próprio e fez esse longa. Ficou em cartaz uma semana, porque também tinha isso. Você conseguir uma sala de cinema já era muito, um circuito, nem pensar. E aí, quando entrava em cartaz, se ele não desse a bilheteria esperada na primeira semana, saía de cartaz. Como se não tivesse a necessidade de um trabalho de boca a boca, né, o cara que foi ver o filme, vai ver, é legal, vai ver. Não dava nem tempo. Eu não vi o filme. Não, até hoje? Não, até hoje. Até hoje. E foi o meu trabalho remunerado em cinema. De resto, a gente sempre, durante a faculdade ou um pouco depois até, sempre participa do filme dos amigos, né? Um tá dirigindo, aí você vai lá, dá uma força, faz iluminação, faz assistência, faz isso, faz aquilo. É, mas eu nunca cheguei a trabalhar com cinema e eu aceitei trabalhar na MTV nos anos 90, ou mais precisamente, em 1990, porque, por mais que eu quisesse, não adiantava eu ficar sentada esperando a indústria cinematográfica se recuperar e eu conseguir um emprego em cinema. Porque eu queria era cinema, eu não queria televisão. Então, quando me convidaram, o Daniel Benevides foi quem me ligou e convidando. Convidando não, assim, tipo, pelo amor de Deus, a gente tá precisando desesperadamente de um assistente de produção, fim de ano, tá super apertado por aqui. A gente já entrevistou várias pessoas e ainda não achou ninguém. Vem aqui, por favor. E aí eu falei, ah, tá bom, eu vou porque o Daniel tá me convidando, ele é muito meu amigo. Meu negócio é cinema. Sim. Meu negócio é cinema. Parantino. Aí eu comecei a trabalhar na MTV e acabei gostando. Então, você falou da MTV, como que começou a sua saga no jornalismo, cultural, né? Foi aí, logo na MTV? Foi. Eu não imaginava trabalhar com isso, mas eu gostava demais disso tudo, na área cultural. Quando eu terminei o colegial, quer dizer, antes de terminar o colegial, achei que eu ia fazer faculdade de educação física. Era o meu... Minha primeira graduação seria educação física, depois eu queria estudar várias outras coisas, né? Pra apoiar nessa carreira ou pelo gosto de aprender mesmo, de estudar. Então, eu queria fazer nutrição e queria fazer biblioteconomia. Pra você ter uma ideia... Tudo, 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 tudo. Queria fazer geologia, com especialização em arqueologia. Eu, doida. Medicina também. Faluca, faluca. E acabei não fazendo educação física. Eu engravidei no terceiro colegial. E aí meus planos mudaram um pouco a ordem, né? E eu deixei a educação física pra um pouco depois, e esse depois se perdeu, eu não tinha mais condição. Logo, eu tive uma segunda filha. Educação física passou a ficar, assim, completamente fora do alcance, fora dos planos. Mas eu sempre gostei muito da área cultural, tanto quanto eu gostava da área de esporte. Então, eu sempre fiz teatro amador, sempre consumi muito a mídia cultural, né? O que tinha. Na época, a gente tinha, puta, tinha a revista, tinha a BIS, e tinha a revista de cinema da Abril, acho que era Sete que chamava. Então, eu devorava aquilo. Os cadernos de cultura dos jornais, os programas, os poucos programas de música que tinha na TV aberta. Pô, a gente tinha cinco canais de TV, sabe? Cultura, Tupi, que depois virou SBT, Globo Record, Gazeta e Bandeirantes. Pronto, tinha seis canais de TV. O único que, na minha infância, tinha um programa de videoclipe era a TV Cultura. Uma vez por semana, à tarde do sábado, era o TV2 Pop Show, que passava ali, era um programa de uma hora, cinco, seis clipes, com algumas informações sobre as bandas. Cara, eu amava aquilo. E quando eu ouvi dizer depois que nos Estados Unidos tinha um canal que passava só clipe, 24 horas por dia, eu fiquei fascinada. Eu sempre gostei. Mas quando a MTV chegou no Brasil e a primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio desapontada, assim. Não era aquilo que eu esperava. Mas também porque não era... O que eu comecei a assistir, a gente ligou a TV às três da tarde, fez o diabo lá pra sintonizar, porque era o HF, e puxa o bombrinho, a antena, o VHS, pluga o aparelho de vídeo. E aí, tava passando o programa vespertino, que era superadolescente. Nisso, a gente já tava na faculdade de cinema. Então, a gente não se identificou com aquela programação, com aquele texto, com aquela apresentadora. Então, quando, né? Depois de ter feito, como eu falei, né? Fiz teatro, consumia muita mídia cultural e... Enfim, aprendia instrumentos, tinha essas coisas. Tudo atividade amadora. Quando veio o convite pra MTV, não era a MTV dos meus sonhos. Porque eu também nem tinha assistido muita coisa. Eu não assistia à noite. Eu não vi o clássicos, sabe? Eu não vi o... O gasto total, né? É, não, porque eu não tinha o HF na minha casa. Eu não tinha videocassete. Então, pra eu assistir, eu tinha que estar na casa de alguém. E na casa de alguém eu tava à tarde, durante a semana, depois da aula da faculdade. Então, eu não tinha gostado ainda de MTV, quando eu fui trabalhar lá. Mas eu queria muito ajudar o meu amigo, que tava desesperado, precisando de um assistente. Eu fui muito por ele, assim. E também, vai, não vai me matar trabalhar com música, texto. Tipo, ah, enquanto não aparece alguma coisa pra eu fazer em cinema, tudo bem. Vai, Sônia. Sônia, não esnoba. Você não tá em condição de ficar recusando emprego, minha filha. E aí fui trabalhar, assim. E eu conheci, quem me chamou foi Daniel Benevides, né? Não sei se eu já falei. Que depois veio a ser o apresentador do Demo MTV. Ele acabou ficando conhecido também. O Daniel escrevia na revista Abyss, escrevia na Sete, e fazia teatro na cultura inglesa. Ele dirigia umas peças super alternativas. Os textos dele eram sempre mais herméticos, assim. Um Samuel Beckett bem difícil, bem pesado. E eu conheci ele no teatro da cultura inglesa. Então, quando ele me ligou, ai, pelo amor de Deus, estamos precisando de assistente de produção, porque a gente precisa de alguém que fale inglês, você fala. Eu dei aula na cultura um tempo. que tem um bom texto, e eu sei que você tem, porque a gente já escreveu algumas coisas juntos, e que conheça de música. E eu sei que você conhece, porque a gente já discutiu isso, né? Cenário alternativo. Várias vezes a gente trocava essas ideias, assim. E eu falei, ah, tá bom. Aí fui lá, fiz o teste e passei. E ficou dez anos. Então, porque, veja, né? Aquela perspectiva da carreira cinematográfica não se concretizou absolutamente. Pra você ter uma ideia, esse filme que eu trabalhei remuneradamente foi por um mês. Quando terminou o filme, o diretor de arte, a quem eu era ligada, como contra-regras, falou assim, puta, adorei trabalhar com você. Muito legal. Meu próximo filme deve rodar em janeiro do ano que vem. Eu já tô, já tô me preparando pra trabalhar nele. Qual que era? Acho que era o perfume de Gardênia. E aí eu vou te chamar com certeza pra fazer parte da equipe. Então, isso era em julho. Comecei a trabalhar na MTV em novembro. Janeiro, que era pra ser a filmagem, nada, nem sinal. Fevereiro, março, abril, março. Ficou esperando. Foi julho do ano seguinte que finalmente o filme conseguiu reunir as condições pra ser rodado. E, àquela altura, eles já não iam mais ter um cargo de contra-regra. Eles iam ter um estagiário pra trabalhar junto com o diretor de arte e fazer mais ou menos o que seria a função de um contra-regra. E aí, cara, eu não podia largar o meu emprego por um estágio de 30 dias e depois voltar pra lugar nenhum. Então, eu fui ficando na MTV até a hora que eu realmente comecei a gostar de ficar na MTV e passei lá o que você falou, né? Dez anos. E o Chuck veio aqui, ele falou que todo mundo que trabalhava nos bastidores fazia teste de VJ, né? Era fatal. Você vai fazer o teste de VJ... Inclusive pelo seguinte, porque o VJ ganhava muito melhor que todo mundo, né? Principalmente no começo. A MTV tinha uma cultura de popstar, assim, sabe? Um star system. Então, a ideia era que os VJs realmente fossem meio inacessíveis, assim. Umas figuras de culto, sabe? De popstar, né? É. Era da cultura da casa, assim, do modelo MTV. Aí, com o passar do tempo, a gente mesmo não via graça naquilo. A gente que trabalhava lá não queria que fosse assim. Mas, ainda assim, né? O que o apresentador ganhava e o que a gente ganhava no chão da fábrica era muito menos. Então, sim, eu fiz teste pra VJ também, né? Mas não só porque eu... Seria muito legal ganhar mais do que eu ganhava, mas eu, como atriz, eu era boa. No teatro, eu ia muito bem. Todas as vezes que eu precisei fazer alguma coisa na frente da câmera, eu odiei. Na faculdade de cinema, teste de comercial, tipo, sempre uma merda. Aí, eu falei, meu, não é possível que eu não sou capaz de fazer nada que preste na frente de uma câmera. Então, eu fiz o teste de raiva, de birra. Falei, meu, eu tenho que ser capaz. Agora eu vou, cara de pau, né? Eu dirigi a teste de VJ. Imagina, eu era escalada pra ser a diretora dos testes. Aí, eu falava, meu, eu sou capaz de dizer pra uma pessoa como é que ela pode melhorar o desempenho dela, a postura, a voz, o texto, a entonação. Como é que eu não sou capaz de fazer isso comigo mesma? Aí, um dia, acabou a luz no prédio da MTV e tinha um gerador, claro. Mas o gerador era tão barulhento que tudo podia continuar funcionando, exceto a gravação. Porque o barulho do gerador vazava no estúdio. Coisa mais ridícula. Você trabalha numa TV, o gerador é barulhento e o estúdio não tem isolamento suficiente para deixar o barulho do gerador do lado de fora. Bom, com isso, a gente tinha que suspender as gravações de programas. Eu falei, pô, o estúdio tá lá, tá todo mundo aqui, vamos ter que ficar esperando até a luz voltar. Bora lá, vamos lá, vou fazer meu teste. E eu e a Joana Mazukelly, que era super minha amiga produtora da MTV, diretora também, acho que foi até que ela que falou assim, vamos lá, vamos agora lá, vamos lá fazer seu teste, vai, teve que parar mesmo. E aí, foi bom ser dirigida por uma grande amiga, porque eu fiz o primeiro texto. Mais tranquila também. Não, tranquila nada, eu fiz a primeira tentativa, aí ela falou assim, nossa, ficou uma merda, faz de novo. E acho que a disse, Muita amiga. É disso que eu precisava. Ela tipo assim, meu, ficou uma merda, cara, isso não é você falando, não te reconheço. Não, faz de novo. E aí, ficou bom. E aí, eles aproveitaram, virou minha fita lá e falaram, ah, que legal, quando a gente precisar substituir alguém, a gente te chama. Toda hora tem um VJ de férias, um VJ viajando, gravando VMAs, mochilão. Então, eu virei a reserva. A stand by, né? A reserva oficial, VJ Step. Ah, legal. E nesses, quantos programas se apresentou? Nesses dez, muitos, né? Olha, o primeiro programa que, do qual eu era apresentadora titular, foi o Território Nacional, que era um programa, o primeiro programa na MTV só de música brasileira. Mas, até chegar lá, eu acho que eu apresentei todos. Eu apresentei o DISC, o Top 10 Estados Unidos, o Top 20, a Grande Hora, o PIX, até o Gastotal. Eu apresentei Lado B, Lado B quando ele era diário, Lado B quando era só no fim de semana. Apresentei o Ponto Zero. Depois, apresentei o Barraco, substituindo a Astrid. Eu era da direção do Barraco, junto com o Daniel Beneviz, e quando a Astrid saiu, eu passei a ser apresentadora. O Barraco era um clássico, né? Era uma zona, mas a gente fazia aquilo com o maior tesão, engajamento, assim, era pra valer. A gente queria discutir aqueles assuntos e sofrer ali na fervura, né? Tentando manter a discussão em termos civilizados. Então, eu apresentei, cara, quase tudo que tinha pra ser apresentado na MTV, porque é isso, eu era reserva. Então, se por algum motivo o VJ titular não pudesse se apresentar, eu tava ali. A Soninha tava lá, né? Eu tava lá. Até porque eu já trabalhava. Eu vivia na MTV, eu morava na MTV. Eu chegava lá muito cedo e saia de madrugada. Em parte porque eu gostava mesmo de me dedicar ao máximo. Eu não cansava de ler e de assistir mais e de conhecer mais e acompanhar todas as gravações. Aí, quando dava problema na parte técnica, eu subia também pra resolver. eu gostava muito não só da parte da produção cultural, mas também do funcionamento da TV. Era uma escola o pessoal falava, você aprendia muito. Eu conhecia aquilo de alto a baixo, assim, como funcionava cada coisa, né, cada andar, a exibição, as ilhas de edição. E eu gostava muito disso. Se eu tivesse entrado na MTV direto pra ser DJ, não teria tido um décimo da graça do que teve por fazer parte da redação, da produção, da concepção daquela TV que tava começando ali. Que todo mundo amava também, né, que tá no subconsciente de todo mundo. Mas sabe que na época a gente tomava um pau, a MTV era muito mal avaliada na época. Tipo, a crítica cultural, nossa, descia a lenha. Descia a lenha em tudo. Caraca. Nos VJs, na programação que era muito repetida. Na forma que vocês falavam, imagino também, né? Tudo, tudo. Assim, os cadernos de cultura, a gente tinha até medo de quando saia alguma coisa da MTV, porque era pau. A graça da época era descer o pau na MTV. Era chamar de tudo, cara, de colonizado, de alienado. Nossa. Sendo que, desde o começo, a gente teve a preocupação, o desafio e o gosto de fazer uma MTV Brasil. Você tinha, lógico, compromissos, você tinha toda uma linguagem, um formato lógico, o nome MTV. É o que todo mundo fala, né? Porque a Brasil era diferente de todas as MTVs do mundo. Era um jeito único de fazer televisão, né? Então, e a gente estava lá inventando isso, essa MTV do Brasil. E, apesar disso, todo mundo olhava de fora, pegava ali um extrato, 15 minutos de programação, uma frase, de uma palavra, ia dizer, ah, MTV, MTV é muito colonizada, MTV não tem nada a ver com a nossa realidade. Nossa. Então, era terrível. A gente era muito mal avaliado, na época, pelas outras mídias, pelos outros meios de comunicação. E, por ser o HF, não tinha nem como argumentar, dizendo, não, mas olha aqui o nosso público. O nosso público era completamente invisível. Não tinha medição, não tinha o diacho do Ibope, para dizer. É como se a MTV fosse traço sempre. Então, era difícil conseguir anunciante, era difícil conseguir a atenção de gravadora. E foi assim até o fim, né? Se você for... É, mas a partir do momento em que, acho que um ponto de virada, assim, importante, foi quando começaram a gravar os acústicos. Sim. O acústico na MTV americana tinha sido uma super... tinha sido, né? Uma mudança importante também na programação, a MTV produzindo material para a indústria fonográfica com altíssima qualidade e tal. Com bandas grandes, né? É. E aí a gente, né? A MTV no Brasil, essa parte eu não tive nada a ver com essa decisão. Falou a gente porque eu estava lá dentro, mas a MTV resolveu fazer também o seu próprio, os seus acústicos, né? E foi um puta de um sucesso. Então foi depois de muito tempo que as gravadoras... As gravadoras, não estou nem falando dos anunciantes em geral, mas a gravadora, que tinha tudo para ser alinhada com a MTV. Demorou muito para as gravadoras olharem para a MTV e darem algum valor. Era terrível. A gente tinha que mendigar, às vezes, estreia de clipe. Porque eu sou assim, ah, por que eu vou passar na MTV? Eu nem sei qual é a audiência da MTV, eu vou estrear no Fantástico. A gente ficou puto da vida, porque assim, tá legal. Você vai estrear o clipe da Madonna no Fantástico. Ótimo, 200 milhões de pessoas vão assistir a estreia do clipe, 190 milhões vão achar o clipe ridículo, uma merda, um escândalo. Se você passa para o público que realmente está ávido por conhecer a Madonna, saber de tudo sobre os bastidores da gravação, o resultado, claro, é outro resultado. O que adianta 200 milhões de pessoas virem e ninguém querer comprar um disco da Madonna? e era essa a nossa relação com as gravadoras. A gente era visto assim como café com leite. Incrível como em retrospecto as pessoas falam muito do valor que a MTV teve. Com saudosismo, né? O valor de revelar artistas, de revelar, não, mas de construir uma linguagem audiovisual super marcante, super diferenciada, de revelar uma porrada de gente que está por aí hoje em outros canais de TV, mas essa visão é nostalgia, é retrospecto. Na época, a gente só apanhava. Inacreditável. Caraca! Eu não imaginava assim, porque foi o que você falou, a MTV hoje em dia as pessoas falam com saudosismo, nossa, que faz muita falta, mas o que vocês apanhavam eu não imaginava. É, então, se você conseguir recuperar um dia curiosidade assim, um clipinho, impressionante, como a gente tomava pau, nunca nada estava bom, estava sempre tudo uma merda. E vocês estavam lá? Ah, a gente ficava meio curto também, assim, embora a gente soubesse que não devia esperar críticas positivas da grande mídia, dos jornalistas culturais, né, mais experientes, mas, porra, era esculhambação, cara. Sim. Não era só dizer que não gostava, mas era esculacho, assim, né? Hoje são os haters do YouTube, né? Olha a história. Os haters estão... Você pensa que isso é novo, né? Não, não, cara. Os haters são antigos, né? É, inclusive tinha essa coisa da reação, das reações apaixonadas. Nossa, essa minha máscara tá uma eca, né? Daqui a pouco eu vou desistir dela e vou tirar. As reações apaixonadas e exaltadas demais, cara, tinha naquela época, se você, se eu falasse, a Mariah Carey, não é muito o som que eu gosto, não é isso, cara. O foco-clube da Mariah Carey detonava, furioso, puto da vida. É engraçado como, assim, sei lá se é engraçado, a distância é. É, mas como é fácil as pessoas se envolverem de uma maneira super exacerbada, do ponto de vista, no que quer que seja. Sim. Pode ser o seu gosto musical, pode ser o time de futebol, pode ser o partido político, incrível. Como é fácil perder as medidas e se exaltar e exacerbar. As coisas estão assim hoje em dia, né? E já faz um tempo. Só piorou. É, enfim, né? Como a gente tem um podcast, a gente quer corte, a gente quer polêmica, conta algum babado aí da Academia TV, uma história com um artista que, porra, que caramala. Olha, eu tenho até dó de contar isso, porque uma puta decepção que a gente teve na época foi com os Beastie Boys, cara, que nós amávamos muito, né? A galera que já era, porque também na MTV as pessoas tinham vários tipos de gostos musicais diferentes, lógico. E tinha uma galera que já era mais do som alternativo, rock, hip hop, experiências diversas, que já gostava de Beastie Boys, conhecia Beastie Boys. E aí veio Sabotage, o clipe, magnífico, maravilhoso, o Spike Jonze. E a gente chegou a ter uma discussão entre nós, assim, porque uma parte de nós torcia para o Sabotage entrar no Disque MTV, para ele ser um dos dez clipes mais pedidos e passar na parada de sucesso. Hoje, assim, cara, o dia que Sabotage chegar no Disque MTV, o mundo vai melhorar. outros já diziam, imagina nunca que Beastie Boys tem que ir para o Disque MTV. Não tem, que apelação. Assim, cara, quanto mais pessoas tiverem a possibilidade de ver um som legal, sério, a gente quebrou um pau lá com a galera mais punk, assim, da produção. Não, não tem que ir, não, porra nenhuma. Bom, amávamos os Beastie Boys, de fato, eles foram parar no Disque MTV com aquele clipe incrível e chegou o dia em que os Beastie Boys vieram para São Paulo e foram para a MTV dar uma entrevista para o Fábio Massari. Tipo, qualquer um de nós, qualquer um de nós adoraria entrevistar os Beastie Boys, mas era justíssimo que fosse para o lado B, que fosse o Fábio Massari, lógico. E o Massari, imagina, sabe, tudo de trás para diante do avesso, ama, ama de verdade. E os Beastie Boys foram tão, puta, mas eles foram tão malas, cara. Foi uma decepção tão doída. Divulgaram eles, né? Não, e porque, até onde a gente sabia, eles eram muito legais. A gente gostava deles do jeito que eles eram, né? Rebeldes, contestadores, e aí eles trataram o Massari muito mal. Tipo, o Massari chegou lá com o vinil deles para falar, olha, eu tenho isso aqui desde que saiu, pôs boutique e tal. Os caras meio tirando um barato assim, super blazer. Nossa. Depois, a gente entendeu, né, o que tinha acontecido. Para eles, MTV era o imperialismo. Ah. E eles não tinham a menor percepção de que MTV Brasil, cara, a gente... Não tinha nada de imperialismo. Não, aqui, meu filho, é baixo do Equador, meu filho. Aqui, a gente é dentro do Império, uma filialzinha, assim. Na pirâmide, está lá embaixo. choro. Mas eles vieram como se a gente fosse parte, né, da grande, poderosa e cruel indústria fonográfica. Não, cara. Capitalista, né? A gente era uma galera ali pagando um pau para eles, sabe, por tudo que eles representavam e felizes porque eles estavam entrando, né, justamente abrindo ali uma fenda no grande mundo da poderosa indústria fonográfica com uma linguagem que era toda deles, com um som do jeito que eles queriam fazer, né, sem fazer concessões, sem botar o refrão grudento, coisa e tal. E eles não entenderam nada, cara. E aí foi tão chato, foi tão broxante. Vocês estavam vendo a entrevista no estúdio lá? todo mundo... É, uma parte no estúdio, mas não muito, assim, porque também o estúdio era pequeno, para não virar uma zona. Se deixasse, entrava todo mundo. Mas a gente ficou assistindo, né, pela central de corte ali, né, da direção. Cara, foi muito triste. Foi muito... Eu devia até contar uma história mais legal. Essa não é uma história legal. É um corte legal, né? Essa é uma história chata. Passou. Mas, é... Puta, uma galera aprontou muito lá. O Johnny Lydon, quando foi, estava loucão, cara. Você não conseguia descobrir em que andar do prédio ele estava. Ele subia e descia aquelas escadas, fugindo também. A gente não sabia nem do que. Foi um caos esse dia. quando o Skid Row foi lá, eles também... Puta, eles encheram a lata, cara. Eles tomaram muita cerveja. Assim, de você não conseguir dizer não pode entrar com bebida no estúdio. Tarde demais. Já era. Já era. Os caras cheios de lata de cerveja, encheram a cara, pediram pizza no estúdio. Rock and roll, né? Rock and roll. Rock and roll demais. E quem foi legal nessa época, fora os maus? Muita gente também foi legal, né? Nossa, muita gente foi muito legal, inclusive porque MTV fez parte do começo de muitas histórias. Então, bandas tipo, vai ser do Brasil, Planet Ramp, Raimundo, Chico Sainz, Nação Zumbi. A Cassandra também, né? O comecinho. Cara, eles eram muito brother, assim. Os caras que, putz, meio que se estavam em São Paulo, encontravam a gente ali, iam almoçar juntos, sabe? Uma galera, cara, uma galera, tanto quanto a gente que trabalhava na MTV, era uma galera. Muitos de nós, a gente ainda fazia faculdade ou tinha acabado de se formar. Essa era a massa de trabalho da MTV. E aí vinham essas bandas que também eram isso. Era uma galera, uma rapaziada que até outro dia estávamos todos do mesmo lado, na frente de um palco, e daqui a pouco eles estão em cima do palco e a gente está nos bastidores, mas uma diferença muito pequena, uma distância muito pequena de uma coisa para outra. Então, tinha essa galera da cena brasileira. Deixa eu lembrar, mais alguém que tenha sido... Muitas pessoas foram muito legais, muito disponíveis, na verdade, inclusive umas puta bandas que vinham tocar em festival, e você cobriu muito show também, né? Cobri dois... Alguns festivais, alguns grandes festivais. Teve um Skoll Rock e... Puta, os casos do Bad Religion foram muito na boa, assim, muito suave. a gente cobriu Hollywood Rock, vários também. Tem uns trechos no YouTube. Ah, tem um trecho no YouTube que eu morro de vergonha de mim mesmo, porque a gente estava cobrindo horas de festival e aí tinha uma entrada lá do gramado e eu estava só fazendo anotações mentais, assim, de tudo que eu queria lembrar de dizer quando chegasse a minha vez de falar. Puta, eu tenho isso, eu sou o Asylum, Smashing Pumpkins, eu nem lembro, mas eu queria falar tudo aquilo. E aí eu queria despejar tudo o que eu tinha dado antes que eu esquecesse, sabe? Puta, e eu estou lá na frente da câmera com a Tati e a Tati querendo falar e eu... Se eu deixar essa Tati falar, eu esquecer o que eu tinha para falar ainda. Quando eu assisto aqui, eu falo, puta, eu sou ridícula, cara. Eu não respirei entre uma frase e outra. Eu não deixei a Tati falar. É uma metalhadora, né? Que vergonha. Mais ou menos como eu vou pensar quando eu estiver assistindo isso aqui. Tipo, puta, mano, a mulher não fala na boca. Eu vou falar melhor, Silvinha. Aqui o microfone é seu. É microfonado, o microfone é seu. Tá bom. Você cobrou um show muito legal, não sei se você acha legal, que é o show pop do YouTube, a turnê. Porra, muito legal. Foda demais, né? Legal como show, né? Não dá nem para dizer que aquelas músicas, né? Daquela época do YouTube... O disco não é muito bom, né? Exato. Não é o meu YouTube favorito, lógico, eu sou mais o Roots. É. Mas como show, cara, aquilo era incomparável. Assim, era uma banda fazendo num estádio aquilo que só acontecia em grandes festivais com dez bandas. Você montar uma estrutura daquele tamanho, aliás, nem num festival com dez bandas, ou seja, com muita grana envolvida, você tinha um palco com aquela boca de cena, você tinha telão como aquele que eles... Aquela bolinha de tênis, né? Que eles saíam de dentro. E a imagem do telão, assim, foi uma mudança de paradigma. Foi muito marcante. E é engraçado que eu participei, porque eu estava na MTV, né? A gente na MTV ali da produção, a gente participou da batalha para trazer o YouTube para o Brasil. Quer dizer, não foi um show que a MTV cobriu, simplesmente. A gente fez parte, né? Dos esforços. A escola também ajudou bastante. Sim, a empresa, né? A empresa MTV foi, tipo, sócia da vinda do YouTube para o Brasil. Então, a gente participou de coisas malucas, como definir o preço do ingresso, cara. Nossa. Você pensa assim, olha, bom, então o Morumbi lotado no gramado cabem tantos, na arquibancada cabem tantos. Se a gente cobrar o ingresso de arquibancada X, a numerada Y e o gramado Z, então somando tudo dá tanto. É, legal, dá para cobrir os gastos, mas tem a meia entrada. E aí, se tiver 20% de meia entrada, você fica tentando imaginar, por exemplo, a proporção de meia entrada no total do público pagante para tentar saber quanto você vai cobrar pelo ingresso. E aí, é um cálculo difícil, porque você fala assim, bom, se metade do público for meia entrada, então a gente precisa cobrar 60 reais o ingresso, faz de conta. Mas, se for menos do que isso, não precisa ser tão caro a inteira. Quer dizer, você fica, você escolhe o preço da inteira em função da possibilidade de quantos ingressos serão vendidos por meia entrada. E quando você faz parte disso, você fala assim, cara, como é difícil. É uma conta foda, né? Como é difícil? Parece que é uma mera sacanagem de um organizador de evento, né? Chutar o preço lá pra cima, porque vai ter a meia entrada e você não sabe quantas. Mas, quando você tá lá, cara, a gente precisava fazer aquela conta, chegar minimamente perto de fechar, pro YouTube vir pro Brasil. É a primeira vez que eu tinha visto. Senão a gente não ia ter. A gente, a MTV, as outras empresas envolvidas, não ia conseguir trazer a banda pro Brasil se não tivesse, né, tem o patrocínio e tal, mas precisava da entrada do recurso, dos ingressos também pra fechar a conta. E o meu show foi demais. Você conseguiu falar com a banda ou não? Não. Só ficou fazendo os flashes lá. Meu papel, é, o meu lugar era no gramado do Morumbi e já foi demais, cara. Foda, né? Demais, demais. Aqueles dias que você trabalha 10 horas em pé e tudo bem. Depois você percebe que você tava cansado. Mas enquanto isso... Quando você chega em casa, você, caralho, eu fiz isso. Meu, maravilhoso. Tava um sol, tava um calor, mas um dia lindo. E eu lembro que um pouco antes de começar o show, eles começaram a botar música nos alto-falantes. E acho que a, se não a última, mas uma das últimas músicas no som do estádio antes da banda entrar no palco foi Buffalo Soldier do Bob Marley. Até hoje eu escuto Buffalo Soldier. E a gente lembra. Eu lembro do show do Yotsu no Morumbi. Que da hora. E VMBs? Fez bastante também? Eu dirigi o primeiro. O histórico, né? O de 95, né? Acho que foi o primeiro. Memorial da América Latina, né? Memorial da América Latina, Marisa Horti apresentando. Eu dirigi aquele. E, cara, era um passo muito maior do que a nossa perna. A gente nunca tinha feito nada remotamente parecido com aquilo. Produzir um evento com auditório ao vivo, horas ao vivo, com várias bandas se revezando. Cara, aquilo era muito mais do que a gente era capaz de fazer com a nossa pequena estrutura ali do dia a dia. E a gente continuou fazendo o dia a dia e acumulando a produção do VMB. de novo, as pessoas não imaginam como aquilo era na raça. Como a gente estava sem muito dinheiro. Inventando. A gente estava ali inventando como é que fazia, tendo as ideias, quem vai apresentar e como é que vai ser o figurino e que bandas e se tocasse esse cara com esse e para vir apresentar o prêmio era tudo, embora tivesse, né? Um padrão do VMAs. Mas, cara, aquilo era só uma referência. O Video Music Awards Brasil tinha que ter a nossa cara. Então, foi, puta, foi um tesão de fazer, mas foi muito enlouquecedor. Foram meses de trabalho, tipo, 20 horas por dia fazendo o normal e preparando esse mega evento. Da hora. E, Soninha, agora encerrando o assunto MTV, como diria o Caetano, você foi para a cultura depois, né? Com um programa muito legal, o Creio RG, que até me inspirou muito aqui. Que legal. Você levava as bandas. Você que idealizou aquele formato ou não? Junto com eles? Sim, foi assim, a cultura deu uma linha, né? Quando eles me convidaram foi dizendo o seguinte, bom, você faz esporte, né? Na ESPN Brasil, você trabalha com música na MTV, mas além de música, vocês têm também o programa de debate, que é o barraco falando sobre temas diversos. Então, a gente quer que você venha para a cultura para fazer um pouco disso aí tudo. Eu falei, cara, que demais você poder inventar um programa que tenha tudo misturado, que eu sempre achei o mais legal. Quando eu deixei de fazer parte da programação musical para ficar somente no barraco MTV, eu achei um vacilo da TV. Tipo, eles me tiraram, eu deixei de ser VJ para ser somente a mediadora do barraco MTV, como se ficasse meio esquisito fazer as duas coisas. Às vezes eu falo assim, não, não tem nada de esquisito. É isso que é legal, meu. As pessoas, para gostarem de política, elas não precisam renegar cultura pop. Tudo está junto, política, eita, política está junto com música, com esporte, está tudo misturado. Exato, e por que você vai direcionar as pessoas assim, não, agora deixa para lá o rock and roll, que agora aqui o papo é sério. Cara, quem gosta de rock pode querer falar sério também, aliás, que ótimo. E aí, quando eu parei de fazer a programação musical e fiquei só no barraco MTV, eu fiquei frustrada. E o barraco era uma vez por semana, cara, eu estava acostumada a me matar de trabalhar. E lá todo dia, né? Com gosto, com gosto. E aí eu passei a fazer um programa semanal apenas, e aí quando veio o convite da cultura, eu podia fazer de novo tudo misturado. A música, o debate, atualidades, então a gente construiu o programa junto, eu convidei o Daniel Benevides para vir comigo para a cultura, o Daniel que me levou para a MTV. Você levou ele para a cultura. Quando eu fui para a cultura, ele veio junto e a gente inventou ali o programa juntos e ele dirigia o RG. Ah, legal. Então foi, cara, foi muito bom enquanto durou. A gente mudar completamente de esquema trabalhando uma TV, que ao mesmo tempo era muito analógica, comparada com a MTV. A MTV era super avançada na produção, captação, edição digital. Aí quando você vai para a TV Cultura, tipo, a cultura usava o Matique. Como explicar o Matique para as pessoas? Um formato de vídeo. Na MTV, o Beta já estava ficando velho. Quanto mais o Matique, era uma antiguidade, tinha um player de o Matique. Na cultura, ainda tinha bastante o Matique. Então, por um certo lado, a cultura era super analógica, super... Um pouquinho ultrapassada. Antiquada, vai. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma estrutura de televisão que a MTV não tinha. Tinha liberdade também? Ah, tinha... A gente tinha que... Tinha que convencer das pautas. A gente tinha... Mas, assim, até por um bom motivo. Tinha um coordenador pedagógico. Então, quando a gente propunha uma pauta, ele fala assim, não, mas... Onde que isso se encaixa numa TV educativa? A gente, assim, pô... Assim, 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 assim. Né? Então, não é que a gente... A gente não era censurado, mas tinha alguém da direção da TV avaliando os conteúdos e fazendo algumas ponderações. Só que quando a gente falava assim, nós vamos fazer e pronto. Tipo, ele não estava convencido que determinado tema era pertinente para o público adolescente. A gente falou assim, não, a gente vai fazer. A gente vai ter em mente todas essas suas preocupações, mas, sim, nós estamos convencidos de que esse é um tema relevante. Então, censura, não, de jeito nenhum. Mas é isso, a gente estava dentro de um outro tipo de guarda-chuva, né? De um outro tipo de TV. E é isso, eles tinham essa estrutura de televisão que na MTV a gente nunca teve nada nem parecido. Então, fiquei sabendo que ia ter um concurso literário no Carandiru, na Casa de Detenção. Ainda estava lá funcionando, né? Eu falei, puta, que legal, vamos cobrir a final do concurso literário da Casa de Detenção. Uma pauta muito interessante. E aí, assim, ah, legal, como vocês querem fazer? Querem entrar ao vivo de lá do... na detenção? Como assim? Quem vai, né? Então, porque tinha como, assim, vai lá, monta o link e entra ao vivo da porta ali do Carandiru com os escritores selecionados. Às vezes, a gente ia fazer uma matéria em área de manancial, aliás, um programa discutindo, né? Meio ambiente, área de manancial. e a gente podia, desde que reservasse com mínima antecedência, podia ter um helicóptero sobre a voa. Caralho! Então, sabe, pra gente da MTV... É muito... Vamos querer usar, vamos... É, a gente tinha um programa de estúdio, basicamente, um fundo eletrônico. Aos poucos, a MTV passou a ter cenário 3D e não só o cenário chroma key. aí passou a fazer ao vivo, mas na cultura, fazer um ao vivo, entrar ao vivo de outro lado da cidade, fazer um sobrevoo de helicóptero, isso era parte da rotina de uma TV. É. Então, era legal lidar com essas duas diferenças, perder algumas coisas que a gente tinha na MTV, tipo, até uma facilidade maior pra... pra ser arrojado. descolado, né? É. pra desafiar sempre os limites, né? Limites, não só, há limites de comportamento, embora isso também, né? Tinha clipe que não passava em lugar nenhum, mas na MTV passava. Assunto que não se discutia em lugar nenhum. Na MTV a gente discutia. Mas não só isso, mas em termos de linguagem mesmo, de modo de fazer as coisas, aquele lance de você ter uma câmera no ombro pra fazer uma entrevista e o câmera vai o tempo todo enquadrando, corrigindo o enquadramento e não três câmeras no tripé, uma aberta, uma fechada aqui, uma fechada ali. Então, na cultura, tudo que fugisse desse padrão mais consolidado não era tão fácil da gente fazer. Alguns temas, a gente tinha que insistir muito pra, né, persuadir o coordenador pedagógico de que a gente ia fazer aquilo de um jeito responsável e pertinente também. mas outras eram um ganho incrível. Você tá dentro de uma estrutura, assim, de uma TV que tem um jornalismo muito forte, que tem um acervo, que tem um acervo incrível de gravações musicais, de entrevistas. Então, foi breve, né? A gente ficou lá um pouco mais de um ano, mas foi uma puta experiência. O Gastão também tava nessa época com você ou não? Ele também foi fazer um musicals lá, né? O Gastão, eu não lembro quem saiu primeiro, se eu ou ele, mas também, era engraçado isso, também tinha o Gastão na TV Cultura. E você já comentou, a gente falando de música, cultura, esporte. Como você caiu no esporte? Você vê, cara, eu que queria ter feito faculdade de educação física, fui trabalhar em TV porque o meu sonho de cinema tava bem distante e acabei trabalhando em mídia esportiva, cara, porque todo o resto deu errado. Foi um caminho em zigue-zague que me fez chegar nisso. Se eu não tivesse trabalhado na MTV, eu nunca teria sido convidada pra ESPN Brasil. Eu fiz um programa de futebol na MTV porque eu amava esporte, porque eu era da turma do futebol. A gente jogava futebol no fim de semana. A gente ia junto ver jogo no estádio. Se ninguém mais fosse, eu ia sozinha. Então, quando a MTV precisou de uma apresentadora pra um rock gold, de última hora, uma emergência, aí eu fui convidada, convocada e fiz o rock gold. E aí o pessoal da ESPN me viu no rock gold e falou, ah, que legal, vamos trazer ela aqui pra participar de um debate sobre a seleção brasileira. e me convidaram. E eu pirei de ser convidada pra participar de um programa da ESPN Brasil. E fui, adorei ter participado. O programa terminou, eu fiquei lá quatro horas conversando. A gente não queria, eu não queria ir embora daquele lugar nunca. Ficamos na redação até altas horas. Aí eu fui convidada de novo e de novo até que eles me chamaram pra fazer parte da equipe permanente da ESPN Brasil. e assim eu virei Comentária Esportiva, fui trabalhar com outra coisa que eu amava e estar perto, eu tinha tido a experiência na MTV de estar perto de, porra, de ídolos meus. Sim. Da música. E aí eu tive essa outra oportunidade de estar muito perto de uma galera que eu admirava muito no mundo do esporte. Sim, é só um, falar aqui pro pessoal, deu um probleminha na câmera, mas a gente vai continuar tá pegando a geral aqui, né? A geral tá pegando? Oi, geral. Beleza, qual que não tá funcionando? Ah, beleza, mas aqui tá, né? Então, é, voltando a falar, e o que que você fez no esporte? Você comentou, cobrou o jogo, você cobrou algum momento muito bom, importante? Muito, cara. Eu tive na Olimpíada de Sydney, além de várias ocasiões, várias ocasiões aqui no Brasil, vários momentos importantes, campeonatos diversos, principalmente futebol, o que eu mais fazia era futebol, mas não só. Eu tive na Olimpíada de Sydney, cara, inacreditável pra mim, pra alguém que queria fazer educação física, como seu meio de vida, você se vê dentro de uma Olimpíada. É muito doido. E, cara, se eu tivesse feito educação física, eu não teria ido pra uma Olimpíada, porque eu não tenho essa pretensão de achar que o meu trabalho como auxiliar, preparadora, técnica, que eu conseguiria chegar tão longe quanto uma Olimpíada. É um puta funil. E eu fui pra uma Olimpíada sem sequer ter o peso, a pressão, da competição, sabe? Da concentração, do foco. Eu tava lá pra cobrir todos os esportes. É, são vários esportes, né? Se eu tivesse com uma equipe, eu estaria concentrada. Eu estaria fazendo da Vila Olímpica, o trajeto Vila Olímpica, ginásio. E como repórter da ESPN, cara, eu cobria tudo que eu pudesse. Precisava de alguém. Quem pode ir lá fazer câmera no ginásio? Eu! Eu, 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 eu. Eu vou lá. Palpa toda a obra. Então, eu desfrutei. Foi um cansaço inacreditável. Assim, foram 40 dias dormindo 4 horas e trabalhando as outras 20. Uma coisa, assim, de doido. Mas, cara, que, que experiência. Incrível. E depois, a gente cobriu uma Copa, a Copa da Alemanha. 2006, né? 2006. Que foi magnífica, cara. Tinha, entre nós ali, tinha uns jornalistas que já tinham feito cinco Copas. E eles falaram assim, olha, como essa daqui nunca... Não vai ter nunca mais. É. Por causa do, do clima, assim, da atmosfera, sabe? Os alemães, eles estavam mega felizes em receber uma Copa depois de tanto tempo. Era a primeira vez que eles estavam se orgulhando da Alemanha de novo, assim, perante o mundo inteiro. Depois de uma ressaca de décadas, né? De tudo que eles... De muita coisa que aconteceu ali. Eles viveram, é. Depois da guerra, a divisão, né? O muro. Então, depois de 1990, pra eles, aquele era o primeiro grande momento, né? Depois da queda do muro, eles sentiam aquele como o grande momento em que eles estavam se abrindo mesmo pro mundo. Podem vir, podem passear, podem conhecer a vontade. Então, eles eram muito amistosos, muito calorosos. Foi super... Os estádios eram incríveis. O funcionamento... O de Munique era muito bonito, eu lembro. Parecia um pneu, assim, o Leone de Cine. Lindo. O funcionamento de tudo, assim, a produção toda do evento, mas principalmente isso, a hospitalidade, sabe? O quanto eles eram amáveis. Afetivos, né? É. Que a gente tem o estereótipo, o alemão, assim, nada, cara. Muito legal. Tem uma história que eu sempre conto, assim, sobre como a gente se engana nos perfis que a gente traça, né? A gente tinha, tinha um quadro da ESPN. Puta, como é que era o nome do quadro? Era com o Edu Elias. Bom, ele levava um gol inflável pra montar em qualquer lugar e convidava as pessoas a reproduzir algum lance marcante da rodada da véspera. Ai, que da hora. Então, meu, desde uma furada histórica até um golaço, uma jogada incrível. Então, assim, meu, você vê, você lembra aquele lance? Vamos lá, você tem a mãe aí, vamos fazer de novo. Então, meu, tava os caras na rua, assim, e saía cada coisa inacreditável. Assim, às vezes o cara realmente era capaz de fazer um golaço ali de improviso na hora. E, às vezes, saiam umas atrapalhadas também inesquecíveis. E a gente foi com esse gol lá pra... Vou ficar sem máscara. É, pode ficar. Vai. Pronto, cai o fone, cai a máscara, cai o óculos. Faz parte, gente. Essas coisas acontecem. Cai o rei de ouro, cai o rei de espada. Aí, a gente montava lá o gol no meio da rua, no meio da praça. E... Chegava chegando, assim, né? Aqui do Brasil era assim também. Ah, vamos fazer lá em Copacabana. E chegava lá a equipe, montava o gol, vamos fazer na Praça da Sé, no Viaduto do Chá. Não tinha muito esse tipo de autorização. Era uma coisa meio... Vamos lá e já era, né? Ah, era uma externa. E aí, fomos lá pra Alemanha do mesmo jeito. Ah, vamos aqui no pátio dessa universidade aqui, nessa praça. Aí, começa lá, monta o gol, aí chega um guarda. Era de se esperar. A gente montando ali, já pensando, puta, mano, será que tudo bem? Os caras não vão pedir autorização. Aí, não deu outra. Chegou o guarda e falou, pois não, o que vocês estão fazendo aqui? Aí, a gente explicou o que era. Aí, ele pensou um pouco e falou assim, bom, como não está escrito em lugar nenhum que é proibido, então, tudo bem. Ufa! Eu, muito provavelmente aqui no Brasil, seria o contrário. Assim, meu, cadê a autorização? Cadê o papel? Se você não tem um papel dizendo que pode... Pode guardar essa câmera aí. Então, é porque não pode. Lá, ele raciocinou exatamente o contrário. Assim, bom, como não tem nada aqui proibindo, tá bom, podem gravar. E gravou, né? E o quadro funcionou legal, né? Funcionou. E você achou que o Brasil ia ganhar essa Copa, né? Não, nem um pouco. Tinha aquele quadrado mágico que todo mundo fala, né? Cara, foi só acompanhar, assim... Essa Copa me eludiu bastante. Eu falo... É assim, antes de começar a Copa, eu achei que a gente podia arrebentar, cara. O Ronaldinho, puta, voando. Ronaldinho... Até o próprio Ronaldo... O Ronaldinho foi capa da National Geographic. Pensa, não é que ele foi capa da Placar ou da Sports, não sei, não, ele foi capa da National Geographic, tipo um fenômeno, um fenômeno. O Ronaldinho gaúcho, né? Não o Ronaldo fenômeno. Então, cara, eu esperava que eles fossem arregaçar e que o Ronaldinho fosse, assim, deixar aquelas histórias de gerações, sabe? Ah, eu vi o Ronaldinho naquela Copa. Quando a gente começou a ver a preparação do Brasil e um pouco antes de chegar lá, lembra que teve uma concentração... Eu não lembro. Eu não lembro direito. Na Suíça ou na Suécia? Eu tinha 12 anos, então... Ai, que vergonha. Acho que foi na Suíça. O Brasil começou primeiro se aclimatando lá na Suíça. Meu, uma esculhambação, uma bagunça, uma zona, uma coisa tão oba-oba que a gente já começou a ficar cabreiro àquela altura. Aí o Brasil embarcou para a Alemanha e como estávamos lá para isso, a gente já cobri treino. Cara, os treinos eram horríveis. Eu lembro de perguntar para o Tostão, olha, é a primeira vez que eu acompanho um treino de seleção na Copa. Eu estou achando péssimo. Aí o Tostão, não, pode deixar. Já acompanhei muito treino de seleção na Copa e não tem nada parecido com isso. Era uma coisa tão sem lógica, tão desconjuntada, tipo, você não conseguia dizer que o Parreira estava treinando... Não, esse é o time titular. tipo, ele trocava as pessoas de os jogadores de lado, de time, o tempo todo você não conseguia encontrar um padrão, não tinha uma consistência de dizer, não, achou. É. Achou, meio campo do Brasil é esse, Ronaldinho mais avançado. Então, assim, os treinos eram horríveis. Ele ficava quase o tempo todo fazendo treino em campo reduzido, ensaiando, assim, umas jogadas, mas em campo reduzido, uma situação completamente... Era o quadrado mágico que o pessoal falava, né? Cara, no treino você via que aquilo não estava funcionando, que não ia dar certo. Tipo, os zagueiros, nunca as duplas de zagueiro, aquela que você imaginaria que seria a dupla titular e os reservas, no treino eles estavam sempre as duplas misturadas. Você não conseguia treinar os caras juntos tais como eles estariam escalados. Então, meu, foi muito mal conduzido e tanto é que, né, como se não bastasse, o Ronaldinho Gaucho não jogou nada. Aliás, ninguém jogou nada. Quem jogou naquela Copa foi o Zé Roberto. É, ele fez um gol contra a Gana que até aquele gol eu achei que estava impedido, se eu não me engano. Cara, ele estava completamente fora de posição e a gente também, né, debatia isso horas, assim, pô, mas ele está fora de posição, cara, ele está longe da área, ele tem que voltar para marcar e recuperar a bola, não é esse o papel dele, coitado. Mas, ao mesmo tempo, até outros jogadores diziam assim, meu, ele tem que... não está funcionando, certo? Se ele não está no lugar dele, mas, porra, o time está indo bem para cacete, ele está se sacrificando, não! Ele está se sacrificando em troca de porcaria nenhuma, o Brasil não está jogando nada. Então, a gente até dizia, pô, então o Ronaldinho, essa mesma... esse mesmo desprendimento que ele tem para surpreender com a bola contra o adversário, ele tem que usar isso, inclusive em relação ao seu próprio técnico, ao seu próprio time, os caras têm que se entender entre eles, é óbvio que eles também não estão felizes, eles também não estão entrosados, eles não estão conseguindo produzir nada. Então, a gente defendia, assim, uma certa rebeldia do Ronaldinho Gaúcho. E o Zidane, que estava velho já, ele derritou naquele jogo contra... que eliminou o Brasil, inclusive, né? Não, foi muito escolhendo a situação, cara. Teve um jogo que o Roberto Carlos estava no banco... Ao meu ver, o melhor jogo daquela Copa foi o Brasil-Japão, né? Foi 5x2, mas foi... Foi o melhor jogo do... Ah, já não lembro. Eu acho que foi. Já não lembro. Eu lembro do pior de todos, que foi Ucrânia e Suíça. O pior jogo da história de todas as Copas. Mas, sério, do Brasil, cara, eu lembro da frustração, da decepção e de eu já não estar torcendo para o Brasil. Sim, torcendo para perder, né? Eu gosto de futebol. Então, a gente via outros times e o Brasil não mereceria estar entre os oito melhores, ou muito menos os quatro melhores. Então, claro, que quando o Brasil sai da Copa, para todo mundo que é brasileiro e está lá cobrindo a Copa, dá uma super broxada, cara. O Brasil é um dos motivos de você estar lá. Então, se acompanha, o time brasileiro está sempre em cima, trazendo as notícias. Aí, quando o Brasil sai da Copa, dá um boom. Dá um boom. E aconteceu uma merda também. O Bussunda morreu, né? Deixou todo mundo triste já. Foi, meu. A gente encontrava eles, às vezes, por ali. Encontramos. Eu tinha acabado, fazia, sei lá, dois, três dias, a gente tinha encontrado eles na estação de trem. Ah, vocês estão indo para onde? Qual sede? A gente está indo para Dortmund. Ah, a gente está indo para Munique. E aí foi, meu. Estava no trem quando veio a notícia, assim. Mas, cara, isso foi muito triste. Foi muito triste. Isso deu uma balada legal. Mas o futebol estava uma merda, independentemente disso. Até hoje. O pessoal brincava que o Ronaldo Fenômeno estava cada vez mais parecido. Era o Ronaldo Fofômeno, né? É. Que o Ronaldo estava cada vez mais parecido com o Bussunda. É. Ele fazia o Ronaldo Fofômeno. E eu, Soninha, o jornalismo esportivo, você sofreu muito machismo? Porque mulher no jornalismo esportivo tende a passar por isso, né? Uhum. Você sofreu muito machismo? Ah, eu sofri pouco. Mas também porque eu vivia num ambiente muito incomum que era o da ESPN Brasil, né? Era uma TV que tinha um posicionamento político. Não era um canal de esporte convencional que é, sabe, colocar ali os personagens estereotipados e fomentar uma briga de torcida mesmo. Não, era um canal que se propunha a discutir esporte, inclusive do ponto de vista de política, sociedade, cultura, história. Então, era um meio bem atípico, né? De aquele ambiente ali de mídia esportiva. E depois, aí eu fui trabalhar também na CBN, na Rádio Globo, aí já era aquele meio mais convencional mesmo, né? Uma galera mais das antigas. Mas ainda assim, eu, claro que, claro que houve vários episódios ridículos até, mas, mas não era o tempo todo, não era, não era uma coisa que me massacrava, sabe? E eu sabia que a tendência era melhorar com o tempo, como já tinha sido em todas as outras áreas em que as mulheres eram intrusas, eram mal-vindas, mal-quistas, e depois de, né, muita insistência, muito esforço, muitos tropeços, as mulheres passaram a fazer parte daquilo, naturalmente, né? Já era, era estranho até pensar que um dia as mulheres tinham sido consideradas inadequadas para aquele lugar, porque passaram a fazer parte e pronto. Então eu sabia que isso ia acontecer um dia, mas ainda éramos muito poucas, né, as mulheres em mídia esportiva naquela época, e tinha umas coisas engraçadas, tipo, a gente ia fazer transmissão de jogo no Moisés Lucarelli em Campinas, e aí chegava o intervalo, eu falava assim, ah, vou no banheiro, aí eu falei assim, moço, onde é que é o banheiro feminino? Aí eu, banheiro feminino, tipo, na área da imprensa, só tinha banheiro masculino. Nossa. Cara, muito, muito louco isso. Tipo, tinha que ir alguém junto comigo, assim, abrir a porta e falar, ô gente, ô, tem alguém aí? Tem homem aí? Não, então pera. Aí entrava assim, não, agora vocês não podem entrar porque tem uma mulher lá dentro. A esse ponto, né, chegava a falta de previsão para a presença de mulheres na mídia esportiva. E aí, quando você diz alguma coisa que desagrada alguém do público, o torcedor, ele vai jogar a carta, só podia ser mulher. Então, isso é foda. Então, aí eu falei, 99, assim, gente, o Botafogo, se continuar nessa trajetória, não continua na Série A. Olha isso. Assim, aliás, até as entrevistas deles depois do jogo dão uma perspectiva de como o time está mal, porque outro dia eles perderam de dois a um e falaram, ai, que bom, perdemos de pouco. Aí depois empataram e eles assim, ó, pô, já faz dois jogos que a gente não toma uma goleada. eu falei, gente, isso, olha a que ponto que chegou o Botafogo. Eles estão achando bom isso. Ah, ufa, perdemos de pouco. Ah, nossa, empatamos, não perdemos em casa. Falei, gente, tá difícil recuperar, não dá tempo. Nossa, aí veio uma enxurrada, cara. Vai lavar roupa, volta pro fogal, tipo, puta. Até hoje, você vê repórteres esportivas em que no Twitter, no Instagram, elas recebem esses comentários. eu falava, gente, se eu falei uma besteira, então eu falei uma besteira. Eu? Não, não põe uma culpa nas mulheres todas do mundo. Tipo, ai, tá vendo como a mulher não entende nada, cara? Eu falei uma besteira, pronto. Não foram todas as mulheres. É, fala que eu sou uma idiota, mas não que eu sou uma idiota pelo fato de ser mulher. Então eu brincava, o dia que me xingarem assim, diretamente, será um progresso. Já não é pelo meu gênero, já não é pelo meu sexo. Sim. E você vê que agora, realmente, tá bem melhor. Você tem um número muito maior de mulheres trabalhando com o esporte. E elas mesmo, elas criam os próprios blogs, sites, só de mulher. Então tem um grupo de meninas que só cobram o Palmeiras, o São Paulo, o Santos. Isso é muito legal, eu acho. E na transmissão geral. É o crescimento dela, na transmissão. Sim, você tem repórteres, comentaristas. Já tem narradoras, poucas ainda. Eu trabalhei no site esportivo e as meninas manjavam demais lá. Ah, que legal. Sonia, a gente tem um quadro aqui, vou tornar a falar de música. Oba! Que eu pego os discos da minha casa, CDs, e trago, eu escolho no escuro assim. Você tem vinil? Tenho. Ah, bom. Eu gosto de vinil. Eu gosto de vinil. Eu gosto. Claro, claro. E você vai falar o que você acha desse disco, desse intérprete de cantor? Banda e tem alguma música que te agrada. Tá, mas primeiro eu quero saber como é que você fez para escolher esses discos? Você leu, xeretou, a minha vida? deu uma pesquisadinha, eu vou assumir, mas alguns foram... Curiosidade, curiosidade. Tá bom, vamos lá. Já citei o nome dele aqui. Ah, Caê. Gosto muito, cara, não gosto de tudo, demorei para gostar, porque na minha adolescência, pré-adolescência, cara, eu era heavy metal, cara. Eu gostava de rock e quanto mais pesado, melhor. E aí eu, como, né, boa metaleira boba, eu tipo assim, é música brasileira, cantando veloso. Implicava, implicava, eu realmente não gostava. Aí veio o disco, que eu não lembro o nome do disco, mas que tinha Podres Poderes. Acho que é o Velô, não é? Pode ser, pode ser. Cara, eu amei Podres Poderes, Podres tocava no rádio e aquilo para mim era quase rock, né? Então, tá bom, deixa eu ver. Aí eu comecei a admitir para mim mesma que eu gostava de outras coisas do Caetano Veloso também. Não, é, realmente essa música, é. Não, essa também é legal, essa também é. Então eu comecei, a gostar de Caetano até chegar ao ponto de gostar muito de Caetano Veloso. Na época da faculdade, cara, nossa, a gente consumia tudo que podia sobre Caetano Veloso, aprendia, tirava no violão. E, então eu gosto de muitas coisas dele, eu acho ele fantástico, genial, genial. Eu gosto muito de Quereres, Quereres para mim. É uma letra muito complexa, né? aquilo é para cair no Enem, né? Total, Quereres é Enem. Olha, é de arrepiar, fora de brincadeira. É incrível tudo que aqui, nossa, a construção, a língua além. Onde queres revolver, sou coqueiro. É maravilhosa, então gosto, gosto muito de muitas coisas aqui. Aliás, tem uma que eu estava ouvindo hoje no meu Deezer. Você ouviu o novo disco dele? Eu não ouvi ainda. Eu ouvi uma música. Anjos Tronços, eu acho. Essa é boa. tem um colega meu da política, colega meu é muita pretensão, porque ele tem 200 anos de vida política, ele é o Mércio, ele foi presidente da FUNAI, acho que no primeiro governo Lula, não sei, um puta antropólogo, um pesquisador, um cara incrível, maravilhoso, verdadeiro. E o Caetano deu uma entrevista falando, ah, essa música aqui eu escrevi depois de ler um livro do Mércio. E aí o Mércio, puta, ficou se achando, né? Ficou nas estrelas e ele mandou mensagem para os amigos e falou, olha isso aqui! Aí assim que ele mandou, eu fui ouvir a música, mas ainda não ouvi o resto não, quero muito. Ah, eu fiz um erro aqui, para quem está ouvindo, é o disco O Melhor de Caetano Veloso sendo documento, é uma coletânea, vou até mostrar aqui para a câmera. É muito bom, recomendo. Tem alguma faixa, você falou, Quereres, né? Desse disco. Quereres, deixa eu ver, desse disco em especial. Ah, Alegria, Alegria, é maravilhoso. É um clássico, né? Já encontrou com o Caetano, Soninha, alguma vez? Eu entrevistei o Caetano. Entrevistou, como é que foi? Foi numa época, ai, tem Podres Poderes aqui, nesta coletânea, muito bom. Foi na época que o Caetano estava enjoado, cara, estava brigando com o mundo, ele tem esses momentos, né? bota essa porra para funcionar direito. Né? Então, ele estava virado com o mundo, estava todo mundo pegando muito no pé dele, e ele também não estava deixando barato. Foi uma época que ele deu uma entrevista reclamando do brasileiro, ah, brasileiro isso, brasileiro aquilo, brasileiro não respeita o sinal vermelho, pronto. Nossa, caíram de pau nele, que absurdo, como é que ele pode dizer? Como se ele tivesse proferido, assim, uma blasfêmia, né? E, então, ele estava, ele era desafiador, assim, era desafiador entrevistar o Caetano, porque as pessoas já chegavam provocando, e ele dava as respostas todas atravessadas, aí chegou a nossa vez, vamos lá, MTV, e ele com toda aquela, essa coisa dele, é porque MTV, é MTV, é MTV, é MTV. Então, a gente, assim, puta, prepara que a gente vai tomar um, vai tomar um cacete, né? Vai preparado, mas eu, eu não vou pra uma entrevista querendo tirar o entrevistado do sério. Eu quero que ele fale, eu quero que ele queira falar, e se tem alguma coisa que ele prefere evitar, como é que a gente consegue transformar aquilo num assunto tratável? E, e aí foi super legal a entrevista. Ele, ele chegou muito atrasado, que eu achei que era um péssimo sinal, tipo, mano, ele tá cagando pra gente, ele vai, ele vai acabar comigo. Não, ele simplesmente chegou muito atrasado, cansado, devia estar vindo de outras mil entrevistas, foi no hotel em que ele tava hospedado, então a gente viu que ele chegou assim, já meio exaurido, e eu falei, nossa, vai ser difícil. Não foi difícil, foi muito legal, foi muito tranquilo. O papo rolou, né? Puta, foram, sei lá, eles tinham dado meia hora pra gente, não sei, e a gente ficou umas duas horas, porque ele quis, sabe? Porque ele continuou, porque, às vezes a empresária, acho que era a empresária que tava junto, não era a Paula Lavigne, e fazia um sinal, assim, tipo, pra encerrar, sabe? E ele, não, não, tá bom, vamos continuar. Foi super legal. Caetano é muito bom. Outro disco aqui. Ai, meu Deus. Oi, The Beatles. Esse disco já esteve aqui na entrevista do Chuck. Meu, é o seguinte. nesse podcast. O segundão dos Beatles. Você está indo para uma ilha deserta e só pode levar um disco. Esse. Isso. Eu amo isso. Eu amo Beatles, quando as pessoas me perguntam assim, ah, de o que você gosta? E falo, bom, eu gosto de rock. Ah, rock o quê? Aí eu começo Beatles, aí vem o resto, né? Aí vem muitas outras coisas, termina em, sei lá, Cage the Elephant, mas Beatles, etc. E eu amo esse disco. Ele tem um clima, ele tem uma coerência, assim, ele tem uma cara. Mostra que eles estavam vindo para ficar mesmo. É o segundo álbum dos Beatles e... Ele é divertido, ele tem cover, né? Ele tem originais e tem uma original deles tentando... Tentando ser uma homenagem para uma das covers e, assim, eu olho para ele aqui, eu estou com uma caixa de CD na mão e eu fico lembrando da divisão lado A, lado B, sabe? Putz, eu amo isso aqui muito, muito. E quem não conhece Beatles, além de três ou quatro big hits, né? Se você só conhece Let It Be, Hey Jude, Imagine Yesterday, né? Juntando aí produção coletiva, individual. Awesome with the Beatles, Awesome It Won't Be Long, All I've Got To Do, é linda. All I've Got To Do é linda. All My Loving. Tilda Roziu também. Hold Me Tight, You Really Gotta Hold On Me. Eu gosto muito de All I've Got To Do e eu sempre achei que ela era meio parecida com You Really Gotta Hold On Me, que ela tinha uma pegada, assim, parecida. E num dos muitos livros dos Beatles que eu li, deles mesmos falando, eles falam que eles fizeram All I've Got To Do querendo fazer alguma coisa parecida com You Really Gotta Hold On Me. Amo. Not A Second Time, é linda. Linda, linda. Nossa. Todas faixas desse disco, então, né? Esse eu tenho vinil. Eu não tenho CD With The Beatles, não. Tenho vinil. Se bem que agora nos aplicativos, cara... Tem tudo, né? Puta, como é bom ter tudo. É, eu gosto muito dos aplicativos. Nossa, que maravilha. É, muito bom. Você poder passar horas ouvindo só as músicas que você escolheu ouvir. E a discografia completa do que você quer. E ao mesmo tempo, ter o random, né? Porque às vezes... É, olha a toa. Eu não quero escolher. Às vezes eu quero ouvir alguma coisa, mas não sou eu que quero lembrar. Até pra descobrir coisa nova também, muito bom. É, exato. Muitas bandas novas eu tô conhecendo pelo... É, você põe lá, o aplicativo tenta, né, sugerir coisas coerentes com o que você escuta. Eu adoro, cara. Eu passo o dia ouvindo. Trabalhando, tô ouvindo. No ônibus, tô ouvindo. Na rua, tô ouvindo. Lavando louça, tô ouvindo. O aplicativo com milhões de músicas que são as que eu gosto. Sim, você monta a sua playlist, né? Demais, adoro. Você já viu o show do Paul? Eu vi. Maravilhoso, né? Eu vi um no Morumbi. Um amigo meu me deu de presente, assim. Puta, que amigo legal. Porra. E, cara, quando tocou Blackbird, eu caí de joelhos. Nossa, é o melhor momento do show. Eu já vi três shows do Paul, é Blackbird. Eu caí fora de brincadeira. Eu caí de joelhos. Sabe que eu já ganhei Blackbird de aniversário de um amigo uma vez. Porque eu amava tanto que ele tirou no violão pra me dar de presente de aniversário. E eu vi na inauguração do Allianz Parque. Eu tava lá. Tá brincando? Eu tava lá. Choveu pra cacete. Choveu pra cacete. Deixa chover. Deixa chover. Foram esses dois que eu vi. Foi na inauguração do Allianz, é, pode crer. Você já viu um vídeo que ele aparece... Putz, onde é? É tipo num café, numa lanchonete ou num barzinho. Não sei, não era o Caverns Club, mas é algum lugar que ele tocou, assim, quando eles eram moleques. E aí ele aparece agora lá no bar e toca. Tipo como se fosse na casa dele, né? A galera fica assim... Tô tomando um café e chego pra o McCartney. Paralisada. Putz, é demais. Terceiro e último disco. ACDC. Ah, eu gosto, cara. Eu gosto muito. Eu acho que não tá nenhuma das minhas playlists favoritas. Mas eu gosto. Se tocar no rádio eu não vou mudar, sabe? Sim. É, e especialmente nessa época que eu era mais, né? Heavy metal. Putz, na minha adolescência, é, na época mais radical, assim, adorava, adorava. Não é, não é minha top 20, mas, puta, curto, velho. Curto. É, já foi no show deles ou não? Não. Também não. Nunca foi. E, mas assistia, adorava assistir, meu. Gostava mesmo. Assim, assistir clipe pela TV, né? Tudo que eu tinha. Soninha, a gente tá se encaminhando pro fim já e, mas antes de ficar de perguntar uma polêmica. Manda. Tem que entrar numa polêmica aqui, senão. Vai vir uma competição aí, temos dois nomes, dois nomes fortes, queridos por todos. Os dois são queridos por muita gente e só um vai sair vencedor. Quero que você responda assim de tubiar. Flamengo ou Palmeiras? Quem vai levar a Libertadores? Palmeiras, velho. Claro. É, pergunta. Manda outra, manda outra. Essa foi fácil. Verdão, né? Qual o melhor time do Palmeiras que você já viu? Ai, cara, difícil saber se foi o de 93 ou de 96. 93. O ataque do 100 gols do Luxemburgo. Exatamente. 93 foi o primeiro da Parmalat. Sim. Que coisa absurda que era aquele time. E não venham me dizer assim, ah, também me dá um time como esse que até eu treino. Nada, cara. Você já teve grandes elencos montados e um resultado de merda. Você já teve, né, grandes craques reunidos e não deu em nada. Então foi um puta time, sim, montado com muito dinheiro, mas escolhido muito bem e orquestrado muito bem pelo Luxemburgo. Sim. 93, 94. E com luxo, né, cara. Em cima deles, né. Glória, foi. Mas o de 96 também, puta, como jogava aquele time, cara. Tinha um colega nosso da MTV, o André Weisman, que ele era São Paulino chato, chato, chato. E não sei se você lembra, mas assim, naquele começo dos anos 90, 93, 94, que o Palmeiras começou a voar, né, bi-paulista, bi-brasileiro, depois de muito tempo na fila, a nossa grande rivalidade ali era com o São Paulo. Porque o São Paulo era bi-mundial, libertadores, e a gente, né, eles provocavam muito a gente por causa disso. Ah, vocês não têm libertadores, não sei o quê. Então era uma puta rivalidade com o São Paulo. E aí quando chegou o time de 96, esse São Paulino chatésimo, que vivia enchendo o nosso saco, ele falou assim, ah, mas vamos fazer o seguinte, a gente dá o título pra vocês do Paulista e vocês deixam a gente brincar, vai. Por favor, deixa a gente jogar um pouquinho. Não, 96 era um time, pagava um pau pra aquele time jogava muito engraçado né, o Lucha voltou agora e não relembrou os velhos tempos não é faz muito tempo, o Luxemburgo ele fez um puta trabalho no Palmeiras sim, ele é ídolo no Palmeiras, eu acho que o Luxemburgo é ídolo no Cruzeiro ele também arregaçou eu acho que ele tava indo bem no Real Madrid mas aí ali faltou ele perdeu o vestiário né é, foi mas assim, já foi um puta técnico mas já faz muito tempo também que não é você tá gostando do time do Abel? eu gosto cara, eu gosto do Abel eu gosto do fã do Abel também, é um time muito bom é, ele sempre tava conversando até com um amigo meu também que é mega palmeirense e tá aquele do chato mesmo, chato que reclama que nunca tá feliz mas a gente tava falando sobre esse dilema de sempre né, quando você tem uma puta decisão pela frente e aí você tá disputando outro campeonato onde você já não tá mais né pelo pódio e aí joga com o time poupando e tal mas eu gosto eu não acho não é só porque assim ah, o Palmeiras ganhou que eu gosto do time a gente já foi campeão sem eu achar muita graça no time a gente foi em 2012 né a gente foi rebaixado e foi campeão da Copa do Brasil então e não era assim puta que lindo arrasou, arregaçou que amor de time vou ver jogar não, não é isso não sou sou torcedora eu fico feliz com o título mas eu gosto de de ver jogar bem e eu gosto cara de como joga o time do Abel quando joga quando joga bem pra valer pra valer quando é pra valer agora Solinha deixa só as considerações finais quer divulgar alguma coisa o espaço é seu o que você tá fazendo olha eu tô o que anda fazendo da vida aí eu tenho assim a minha ocupação profissional na Câmara Municipal de São Paulo eu tô fazendo assessoria pra um gabinete lá então eu perdi a eleição pra vereadora chorei rios voltei em você viu ah obrigada eu voltei em você chorei rios mas tudo bem perdi fazer o que né seria muito estranho se eu não ficasse triste também porque eu queria muito eu me esforcei pra caramba eu gostei muito de ser vereadora dessa vez da primeira vez eu achei um horror fui muito infeliz depois eu voltei já mais mais escalejada e foi bem legal e mas agora eu tô lá fazendo uma uma consultoria uma assessoria na Câmara Municipal pro mandato que trabalha muito com questões ambientais que eu amo proteção animal resíduos e recursos hídricos principalmente é o Chechel Tripoli que é o vereador fui lá tipo assim ai Chechel posso trabalhar pra você e ele me aceitou é do Cidadania também? não ele era do PV e aí saiu foi pro PSDB muito em função do quanto o Bruno Covas se defendeu se posicionou como prefeito a favor de de pautas polêmicas da área ambiental o Chechel chegava lá e falava assim ah tem que banir canudo puta medida polêmica é e o Bruno abraçou várias delas né então o Chechel se desentendeu lá no PV e foi pro PSDB muito em função disso e e a gente não elegeu nenhum vereador pelo Cidadania né nem eu entrei tipo era de se imaginar que eu fosse a mais votada da bancada então fui lá cara eu amo política sofro choro esperneio arranco os cabelos passo mal vomito mas assim eu amo a possibilidade da política como uma forma de transformar a sociedade uma das maiores possibilidades que existem né e e fora da né da ocupação profissional no poder legislativo eu estou desenvolvendo aí projetos de moradia acessível pra pessoas de instalação de rua que legal moradia talvez não seja o termo exato mas hospedagem acessível quer dizer um serviço que seja pago mas muito barato e de qualidade que é uma combinação super difícil você tem é jeitos de morar pagando super pouco mas em condições horrorosas e então a gente tá tem um grupo de amigos trabalhando aí nisso que legal Soninha e quer divulgar mais alguma coisa fora isso? rede social? as redes as redes é instagram twitter facebook é tudo Soninha Francine tem as derivações assim no face tem o perfil e a página mas tudo Soninha Francine no instagram tem o Soninha Francine underline oficial mas esse cara ele tá coitado tá lá hibernando sim eu tô mesmo no meu no perfil no pessoal Soninha eu agradeço muito pelo papo que a gente teve foi muito 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 legal mesmo muito obrigado mesmo eu vou assistir com a mesma sensação que eu tive no Hollywood vendo o Hollywood Rock no youtube tipo assim mano você não para de falar que vergonha não aqui o microfone é do convidado obrigada muito obrigada valeu e é isso pessoal então gostaram do papo deem like no vídeo se inscrevam no canal ativem as notificações quer mandar um pix tá aqui na descrição e é isso falou valeu e é isso foi gravando agora